Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Olha, vocês que já são inscritos no canal, obrigada, vocês que não é inscrito, que caíram aqui no paraquedas Eu sou Fabiana, do canal Fabiana Sem Filtro E é isso, esse vídeo é curtinho, mas é só pra falar um pouquinho sobre o vídeo que eu postei antes O anterior a esse aqui, se vocês não viram, é só dar uma checadinha Então, o vídeo anterior a esse, eu fiz ontem e postei, mas depois eu tava olhando Não tava muito informativo, então eu só queria esclarecer alguns pontos Por exemplo, a clínica de estética fica aqui no Bridge, em Pretoria É incrível, como eu já falei antes E eu gostaria de falar outras coisas, por exemplo, os produtos, os produtinhos que eu mostrei que eu tô usando Eu não mostrei o nome dos produtos, porque era bem específico pra minha pele Porque antes de você adquirir, comprar os produtos, você passa por uma consulta com um comércio especialista E ele analisa a sua pele, ele vê que tipo de produto vai funcionar ou não Porque muitas vezes, nem precisa ser um produto caro, entendeu? Às vezes um produto mais acessível, mais barato, vai funcionar bem melhor do que um produto caro Então é importante, antes de adquirir o produto, na clínica deles, eles analisam a sua pele Eles checam, enfim, e vê a necessidade da sua pele, né? Então é isso, eu passei pela consulta Então eu recebi uma lista de produtos pra comprar Você não precisa comprar todos os produtos da lista Você compra os mais essenciais, aqueles que são mais necessários Um ou dois, não sei, eu na minha lista acho que tem uns dez produtos Mas eu só, eu adquiri dois, eu ganhei mais dois produtinhos Então é isso, eu tô experimentando, comecei ontem Eu devo afirmar, é muito cedo pra falar do resultado Mas eu acho, hoje, quando eu apliquei o produto pra usar durante o dia Nossa, que dá pra realmente sentir que a pele ficou com uma textura melhor Porque eu tenho usado bastante produtos Clinique, Clarins, Styloderm, Dior, vários e vários e vários Mas nenhum tinha funcionado na minha pele Nenhum funcionou, né? Nenhum funciona, eu não sei porquê Alguns deixam a minha pele super oleosa Outros deixam a minha pele ressecada Outros, gente, não faz efeito de nada Então foi por isso que eu decidi Marcar essa consulta E visitar a clínica, porque é nova aqui Abril semana passada Eles, é tipo uma franquia, né? Bem conhecida no país Mas aqui em Linwood eles abriram a semana passada E como eu também trabalho aqui Então pra mim foi assim, uau Tá perfeito, porque só dá um pulinho lá E tenta resolver tudo Mas é isso Então pessoal, eu fui, fiz minha consulta Peguei minha listinha de produtos Eu não comprei todos, obviamente Mas comprei os mais, os indispensáveis Só pra começar E o médico marcou dois tratamentos comigo Pra fazer depois, né? Depois de uma ou duas semanas com esse produto Aí eu posso fazer os dois tratamentos que eu comei Bem, e o primeiro tratamento Olha que interessante, né? O valor que eu paguei na consulta Eles vão tirar do valor do tratamento Ou seja, eles descontam quando eu fazer o tratamento Aquele valor que você paga pra consulta No primeiro tratamento No primeiro tratamento eles descontam Ou seja, você já começa a fazer o tratamento com um desconto O que é muito bom Então eu tô super ansiosa Em abril, acho que na segunda semana de abril Terceira semana de abril Aí minha pele vai estar preparada E eu vou poder começar com um tratamento Que eu vou filmar e vou mostrar pra vocês Mas eu tenho certeza que vai super funcionar Porque hoje, olha gente Eu tô sempre na minha pele mais hidratada Mais firme Então eu acho que vai funcionar Tô cheia de esperança Porque, gente, eu já tenho tentado tanta coisa, sabe? E nunca dá certo Mas é isso, né? A gente vai envelhecendo a nossa pele Vai precisando de mais cuidados E quanto antes a gente começar, melhor Eu tô com 45 anos Ou seja, já era pra ter começado há muito tempo E só agora, né? Só recentemente Uns três anos pra cá Que eu comecei realmente levar a minha pele a sério Me levar um pouco a sério Tentar cuidar um pouco Não só da pele, mas do corpo, né? Porque é muito importante E então é isso, né? Se a nossa saúde tá boa Se tá bom por dentro Fica bom por fora, né? Obviamente Então a gente tem que se... E é isso A gente tem que encontrar esse balanço A gente tem que encontrar uma forma saudável De cuidar do nosso corpo E também da nossa saúde mental E de tudo, né? Porque é muito importante Mas no momento eu tô muito feliz Tô muito ansiosa E eu espero que o meu tratamentinho funcione Eu tenho certeza que vai funcionar Porque eu já posso sentir isso Então é isso, pessoal Muito obrigada mesmo Por assistirem meu vídeo E se você é novo aqui Se inscreve no canal Deixa um like Faz um comentáriozinho Qualquer coisa Só pra ajudar meu canal a crescer, tá bom? Muito obrigada, pessoal Até a próxima Tchau, tchau